Olá, amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Amigo de Penas. E hoje nós vamos estrear um quadro novo, Papo com o Especialista. Então vamos lá, a gente está aqui hoje com a Gabriela Rodrigues, zootecnista, que topou esse desafio aí de bater um papo com a gente e responder as perguntas que vocês mandaram lá no Instagram dela. E aqui também no YouTube. Gabriela, bem-vinda, obrigada por participar aí do nosso quadro, estreando o nosso quadro novo. Eu que agradeço por ser a primeira do quadro novo. E espero poder estar trazendo muita informação para vocês. E que vocês gostem de tudo que eu vou trazer. Com certeza, vamos gostar. Gabriela, antes da gente começar, eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho, né? Dizer quem é a Gabriela, da onde é, por que que decidiu por essa profissão. Contar um pouquinho a tua história para a gente, para a gente conhecer ainda mais. Bom, eu no momento estou falando aqui de Santos, do Federal de São Paulo. Como eu quis a zootecnia, eu acho que foi algo que foi surgindo, assim. Sempre gostei de bichos, não me via como bióloga, não. E eu queria, olhava assim para a veterinária e falava, quero fazer veterinária, mas eu não quero ser veterinária de cachorro e gato. Porque na minha cidade, sei lá, 90% das clínicas só atendem cachorro e gato. Isso para mim era uma coisa muito normal. E eu não gosto de coisas normais. Cheguei no ensino médio, naquelas feiras de profissões, né? Que a gente acaba indo para saber o que a gente vai fazer. Eu encontrei a zootecnia. Então, assim, lendo aquelas revistas que a gente recebe, eu vi a zootecnia e falei, nossa, gente, que diferente, ele mexe com animais. Já assisti a Globo Rural, comecei a prestar atenção mais nos zootecnias. Zootecnistas, desculpa, que apareciam lá. Então, eu falei assim, poxa, eu gostei disso, mas o animal de produção ainda não é o que eu quero. Eu quero, tipo, zoológico. Falei, vou fazer a faculdade. Prestei o vestibular para a Unesc de Dracena, passei. Quando eu cheguei lá, descobri que eu poderia estar trabalhando com zoológico. Então, eu falei, estou no céu. Comecei a participar de um grupo de erogéias, um grupo de estudos de animais selvagens. Participei durante toda a minha graduação. A gente trabalhava com todas as espécies de animais que estavam dentro de um zoológico. Minha graduação, meu estágio foi feito num zoológico. E toda a minha graduação foi voltada para animais de espécies diferentes. Então, assim, o foco era zoológico. Mas quando eu terminei tudo, terminei o estágio, acabei voltando para Santos, eu percebi que estava começando aquela coisa de alimentação natural e tinha muitas dúvidas a respeito de como fazer, o que vai oferecer. E eu, como autotecnista, tendo uma base de alimentação, falei, por que não trabalhar com isso? Eu comecei com cachorro, gato, passarinho, porque eu tenho dois aqui em casa, porquinho da Índia, coelho. Eu comecei a ir além do que as pessoas viam. E devido aos meus cuidados com a cuca, clique em redes sociais, grupo de WhatsApp, Facebook, as informações para a alimentação das aves estavam muito desencontradas. Então, era assim, muita coisa errada que estava sendo compartilhada. O pessoal falava várias besteiras. Eu falava, gente, isso está fazendo mal para as aves. Então, eu resolvi me especializar nessa parte de aves, exatamente por ter um público muito forte, um público que quer informação de qualidade, mas não tem profissionais suficientes para estar oferecendo isso. Então, atualmente, eu faço dietas para várias espécies de aves, tanto para criadores, como para aves que são criadas como pet. Então, hoje, basicamente, o meu trabalho é ajudar na parte da alimentação das aves que a gente tem. O meu foco mesmo é mais a parte das aves. Maravilha. Bacana. Bom, conhecer melhor, né? Conhecer você melhor, né? Conhecer o seu trabalho. E antes da gente começar, efetivamente, eu tenho mais uma pergunta, que aí é uma pergunta minha, que eu acho também importante a gente falar, que é sobre a profissão do zootecnista, né? A maioria das pessoas conhece muito bem o trabalho do veterinário, o trabalho do biólogo, mas acaba que não conhece muito o trabalho do zootecnista. Acredito que foi pelo que você falou, né? É muito trabalho em produção, em criação e produção alimentícia. Então, acaba que a gente tem pouco contato com isso e poucos optam por trabalhar com animais domésticos e dar essas consultorias, né? Então, eu queria te pedir pra você falar um pouquinho pra gente a diferença do trabalho, principalmente do veterinário, né? E do zootecnista, assim, qual é a área que cada um trabalha mesmo? Sim, a área do zootecnista, ele tem um foco maior pra produção, mas eu já tô vendo colegas meus que tão vindo pra área pet, então, assim, sou eu que tô com a parte de aves, tenho colegas que tão se especializando pra gatos, colegas que tão pra roedores, então, assim, a gente tá vendo muito disso mais na área pet, então, a gente tá trazendo a zootequininha mais perto da gente. Então, assim, a zootequininha, ela pode ser dividida em três pilares, que seria o bem-estar animal, melhoramento genético e a nutrição animal. Então, primeiro, no bem-estar, é onde que ele vai ficar. Eu vou trazer isso pra área pet. Então, eu vou criar minha calopsita dentro de uma gaiola, eu vou criar uma calopsita dentro de um viveiro, então, eu vou começar a verificar o tamanho dessa gaiola, o diâmetro do puleiro, quantos potinhos de comida vai ter, quantas calopsitas vai ter dentro dela, então, o tamanho dessa gaiola, se eu quero reproduzir, se eu não quero, como que vai ser a quantidade de sono, aonde que eu vou pôr ela pra dormir, tem muitas informações. Então, assim, se eu vou pro armão viveiro, tem espaço pra elas voarem, tem espaço pra todo mundo, é um viveiro fixo que vai ficar no meu jardim, como é que eu vou fazer pro gato da vizinha não entrar no meu viveiro, então, tem toda uma questão de segurança, de praticidade, de mobilidade, que a gente precisa pensar. Às vezes, ah, eu vou construir um viveiro, porque eu vi na internet, ele todo cheio de vidro, mas não é prático, o sol vai bater no vidro, ele pode esquentar muito, então, isso reduz o bem-estar da calopsita, então, a gente ajuda nessa parte. A parte de melhoramento vai muito além de decorar qual mutação pode cruzar com outra mutação. Então, assim, por exemplo, lutino, a gente sabe que tem aquela careca atrás do topete, e eu não sei de mutação, tá, gente? É muita mutação de muita ave, então, eu prefiro não decorar. Então, assim, eu posso fazer, é colocar um lutino com um portador, um silvestre portador de lutino, porque eu sei que vai ter uma probabilidade. Essa parte de decorar a probabilidade é a parte fácil, é a parte que, acredito que todos os criadores fazem, por uma questão de ser fácil. Mas entender sobre a saúde do lutino, os cuidados que ele vai ter, se ele nasce com o olho vermelho, ele vai ser mais sensível aos raios solares, então, a gente precisa tomar cuidado. Não vamos proibir ele de tomar sol. Vamos colocar ele num sol das 8 horas da manhã, das 7 horas, deixar uma área de sombra bem maior para ele ter a vontade de ir para o sol e ter a vontade de voltar para a sombra. Como que a gente pode evitar alguns problemas genéticos, né? Não podemos falar assim que ah, faz desse jeito que não vai dar problema nenhum. Isso é mentira. A gente não tem como sempre ter 1% de chances se caiu nesse 1%, a gente não tem o que fazer. Mas dá para diminuir a chance de cair nesse 1%. Então, a gente mexe nessa parte também de melhoramento. Eu gosto de passar reformes também, porque melhora canto, melhora porte, melhora cor das penas. Então, é muita coisa que acaba mexendo. E a parte da nutrição, que é a que eu participo, que é a que eu faço, que eu amo, porque é uma coisa muito louca. Entendeu? Você dá um alimento, tipo, você dá uma ração e você mexe em várias... Inspiração, digestório, você mexe nas penas, você mexe na reprodução. Então, nunca só, tipo, vou dar um alimento e está tudo certo. É sempre, tipo, buraco, é sempre mais embaixo. Quando você pensa em alguma coisa, você fala assim, ah, eu vou fazer isso porque é bom. Não, o buraco é mais embaixo. Vamos descobrir o que vai acontecer dentro do organismo. Tem muitas reações químicas que acontecem que a gente tem que entender. Então, eu gosto disso porque não tem a rotina de todo animal é igual. Então, assim, cada animal que eu atendo tem uma alimentação diferente, tem um cuidado diferente. Então, isso é o que me vislumbra. Eu falo assim, gente, eu amo trabalhar fazendo isso. E a diferença pro veterinário, que você também me perguntou, eu me empolgo, né? Ele pega a parte clínica. Ele falou assim, se eu tenho a tuca aqui em casa, né, minha colopsita, então eu cuido da alimentação dela. Mas, digamos que ela teve um pânico noturno e machucou a patinha. Eu não posso fazer nada com isso. Eu tenho que pegar a tuca e levar no veterinário. Ela vai passar na clínica, o veterinário vai pegar a patinha dela, vai olhar e falou assim, ah, foi uma torção, vou passar o anti-inflamatório, você dá pra ela em casa, ela tudo bem. Ou então, a tuca quebrou a pata, ela grudou na grade, então a gente vai ter que fazer uma cirurgia. Essa é a parte do veterinário. Atender a parte clínica de identificação de problemas e tratamento de doenças e a parte cirúrgica. Porque, às vezes, assim, foi uma fratura óssea, às vezes uma estagnação no papo de algum fiapo, algum pedaço de tecido. Então, ela faz essa parte cirúrgica. Alguns veterinários se especializam na parte da nutrição, então eles têm maior aporte pra falar sobre alimentação das aves. Mas a diferença básica, assim, é que veterinário, ele clinica, ele faz atendimentos em clínicas e ele faz cirurgias. Os zootecnistas não podem atender e divulgar remédio. Falar, por exemplo, minha calopsita tá com problema de peito seco, o que você acha que é? Eu não acho nada. Você tem que ir no veterinário, fazer exame e descobrir pra ele te passar o remédio certo. Então, a diferença é que eu trabalho, tô agora respondendo por mim, eu trabalho com a parte de prevenção de doenças através da alimentação e o veterinário, ele faz o tratamento das doenças através de remédios. Aí pode ser alopático, dos remédios tradicionais ou naturais que seriam através da alimentação. Aí eu posso entrar também se for uma opção do dono. Entendi. Foi bom você falar isso porque é bom que as pessoas saibam que até você que é formada na área de bem-estar animal não prescreve medicamentos, né? Não faz exames, não faz diagnóstico e não prescreve medicamentos. Então, se você que é formada na área de bem-estar animal já não faz isso, por favor, não façam isso na internet, tá? Não vejam a foto, o vídeo da calopsita e identifiquem a doença que vocês acham que é e prescrevam medicamentos e vitaminas assim porque isso pode ser mais prejudicial do que ajudar. Com certeza. Bom, vamos lá então. A gente separou aqui algumas perguntas, né? Que você já sabe que eu já mandei pra você algumas perguntas. a gente selecionou junto e aí agora a gente vai bater então vai fazer esse bate-papo então essa troca em cima dessas perguntas pra gente poder entender um pouquinho melhor vindo de um profissional, né? Como é que... Pra tirar essas dúvidas mesmo, né? Que são dúvidas que são comuns a muita gente. Primeira pergunta que a gente vai conversar um pouquinho é o seguinte. Uma ave pode pegar ou desenvolver uma doença mesmo estando sozinha? Então, ela pode contrair alguma doença, tá? Então, assim, vou usar o exemplo da tuca que é a minha calopsita aqui em casa. Eu moro numa casa que é um sobrado e tem um quintal. Esse quintal ele atrai pássaros de vida livre. Então, é sabial aranjeira, é pardal, é rolinha, é senhaço e a tuca e a tuca como é muito comunicativa gosta de interagir com eles. E eles vêm, às vezes comem a ração que a tuca joga pra fora da gaiola, fica ali perto da gaiola dela, então pode ocorrer uma contaminação através das fezes, né? Ele foi lá, fez cocôzinho no beiral da janela que é onde tá a gaiola, esse cocô secou, o fungo, o esporo, o vírus, a bactéria, levantou, ela aspirou ele, né, pelo sistema respiratório e se contaminou. Mas agora vamos mudar o ambiente. Eu moro num apartamento no vigésimo andar. Eu não tenho acesso nenhum a passarinho porque passarinho não vai tão alto assim. Tô morando eu e a tuca. Só que assim, eu também posso passar doenças pra tuca porque eu cheguei em casa do trabalho, eu tô com saudade dela, eu vou, eu brinco, eu aperto, eu beijo, eu amasso. Então, quando eu faço isso sem lavar a mão, eu posso estar contaminando ela. Visto todos os cuidados que a gente teve nessa época agora de covid, né? Lava a mão, passo a fim, tudo pra evitar a contaminação. Então, a gente pode estar levando uma contaminação, ai, mas ela vive sozinha. Sozinha, mas existe um cuidado com nós, seres humanos, que podemos estar passando algumas doenças pra ela, as zoonoses e ao contrário, né? A gente precisa entender que é, ai, mas ele é limpinho. Pera, tem vírus e bactérias que a gente não consegue enxergar. Então, a gente precisa tomar esse cuidado e às vezes também na forma como a gente oferece os alimentos frescos. Se eles não estiverem bem limpos, se eles não estiverem bem higienizados, também podem ir contaminando-se através deles. Então, é sempre bom tomar cuidado que não é porque ela tá sozinha que ela não vai ficar doente. Ela pode ficar doente. Entendi. Importante, importante. É, vamos lá. Sobre o vermífago, ah, essa aqui é uma dúvida que eu amo. Tem muita dúvida sobre isso. Sobre o vermífago, é necessário dar? Qual a idade que ele pode ser dado? Com que frequência? E se nós podemos usar o vermífago natural apenas? Bom, várias perguntas. É necessário dar? Não. Que idade pode ser dada e com que frequência? Quando você identificar que a sua caloxita está com verme. Tá? Mas, o ideal é que você faça um exame de fezes antes dela entrar em reprodução pra você ter certeza que os pilotos não vão estar contaminados. A frequência vai ser duas doses, então você dá a primeira e agora não lembra ao certo quanto tempo depois você dá a segunda porque é o tratamento de verme. Então, assim, é o veterinário que vai te passar, quantas gotas, qual tipo de vermífago você vai usar porque depende do tipo de verme que você tem. Então, não é simplesmente vou dar um remédio de verme, minha caloxita está com uma lombriga e eu vou dar um remédio de verme que atinge uma giardia. Não vai adiantar. Você está com dor de cabeça e você está tomando remédio pra cólica, é basicamente esse pensamento. Posso usar vermífago natural? Pode. Isso é uma opção sua. Você conversando com o seu veterinário, você pode falar assim, ah, eu quero usar vermífago natural pras minhas caloxitas. Você tem que descobrir qual alimento que vai funcionar. Então, assim, pimenta, dedo de moça, é vermífago natural. Tá. Que verme que ele elimina do intestino? Então, a gente precisa saber se esse verme que a pimenta elimina do intestino ou mesmo que a caloxita está, você pode oferecer. Mas isso você tem que contar com a ajuda de um profissional pra te falar a quantidade que vai oferecer. Não é colocar uma pimenta inteira, ah, eu comprei um vasinho de pimenta na feira, vou deixar ela comer as folhas, vou deixar que comer a pimenta. Então, você precisa saber a quantidade que vai ser oferecida. Tá? Oferecer um vermífago natural como forma preventiva é mentira. Tá? Não existe, tipo, ah, eu vou tomar remédio pra cólica porque eu não quero ter cólica no meu período menstrual. vou tomar chá de camomila porque eu não quero ter insônia. Isso também não existe. Não tem como fazer assim, tipo, uma prevenção. A prevenção pra verme acontece com limpeza. Então, a gente precisa fazer a limpeza certa. Se você quiser oferecer um vermífago natural, você pode. Se você quiser oferecer um vermífago comercial, você também pode. Mas tem que ser indicado por um profissional. Você não sai por aí oferecendo, ah, eu vou a forma preventiva, você vai estar machucando muito o organismo das suas calopsitas. Interessante, porque muita gente faz isso, né? Dá um... Alimentos que, teoricamente, nem sei se são verdade, mas que são vermífogos naturais, como uma forma de prevenção, né? E a gente tem que entender que vacina previne e remédio trata, né? E não dá pra gente usar o remédio pra prevenir e a vacina pra tratar. É, mas são coisas totalmente diferentes, né? A fórmula da vacina com a fórmula do remédio, né? A vacina... Tem vacinas que são vírus inativados, então é bem complexo. E, assim, alimentos... Vou dar os nomes, né? Pimenta dedo de moça, hortelã, semente de abóbora, eles têm a sua função como vermífago, mas é o tratamento. Então, assim, a partir do momento que você vai oferecer... Tá com verme e você está oferecendo pra eliminar o verme, tudo bem. Você pode oferecer eles sem a função vermífago. Pode, mas aí são proporções bem menores, enriquecimento alimentar que você está usando, é parte da alimentação natural, é uma coisa totalmente diferente. Uhum. Entendi. Próxima pergunta. Hoje, no mercado, existe uma variedade de produtos pra cada fase das aves, tipo reprodução, muda de penas, o vermífago que eu te acabo de falar, polivitamínico, entre outros. Muitos criadores usam e indicam, mas será que essa interferência é necessária e isso ajuda ou atrapalha a ave a curto e longo prazo? No caso de criadores, essa interferência é necessária, sim, por quê? Porque o cuidado que eles têm é diferente. as aves elas são mais... Surgiu a palavra. Tem um processo a mais de elas quererem reproduzir, por exemplo, ah, eu vou tirar filhotes duas vezes ao ano. Então, quando que eu vou tirar filhote? Vai ser logo depois da muda. Então, assim, a muda é um período estressante e a reprodução também é estressante. Então, como eu estou em dois períodos estressantes ao mesmo tempo, como que eu vou fazer pra reduzir esse estresse? Então, esses complementos, polivitamínicos, reprodução... Pra criadores, é indicado porque eles têm, acredito eu, a grande maioria, tem um suporte profissional atrás que está ajudando. Se você tem, por exemplo, um casal na sua casa e você quer oferecer um polivitamínico porque alguém te disse que é bom, eu preciso te informar que você tem que tomar cuidado com o caso de hipervitaminose. Porque na ração já vem vitamina, na estrusada que você... Na estrusada também, na ração, a mistura de sementes já tem vitamina, na farinhada também tem, então às vezes você está oferecendo tudo muito coisa que é boa. Ah, eu vou dar couve porque couve tem serro, tem vitamina C e começa a subir, começa a subir. À medida que vai subindo é aquele excesso. O pessoal costuma pensar muito no... É só o excesso de gordura que faz mal, mas não. Excesso de vitamina também faz mal. Então a gente precisa pensar no excesso como um todo. Então, oferecer suplementos vitamínicos, minerais, vermífugo, remédio para reprodução, muda de penas. Tem vários. Eu até conheço, né? É mais uma indicação, assim, do que a sua ave precisa. Criadores, eles têm... As aves têm um suporte maior, elas precisam disso, porque elas trabalham mais, vamos dizer assim. A palavra certa não é essa, mas eu acho que ela encaixou e o exemplo fica bem. Então a gente tem que pensar que, tipo, ela está trabalhando, ela precisa ter o retorno nutricional e esses complementos vão ajudar, que às vezes só na alimentação não vai dar certo por uma questão de espaço. O papo tem um espaço limite, né? Chegou no limite e falou não quer mais comer. Então quando põe esses suplementos que tem gotas, ela bebe, já é mais fácil para o organismo absorver, ele absorve e ela fica bem de saúde. Mas sempre oferecer com indicação de um profissional, porque se você oferece, ah, está na promoção, com indicação de alguém, aí você pode estar fazendo mal para as suas aves. Perfeito, perfeito. Isso aí é bem, aqui na criação eu bem vivenciei isso, porque até o ano passado que o meu cronograma de reprodução ele não era tão rigoroso, o veterinário não falou, não, dá a sua alimentação e vai. Mas do ano passado para cá, do início do ano passado para cá, ele falou, não, agora a gente vai colocar uma vitamina a mais, porque como você está aí num ritmo diferente, acaba muda, entra na reprodução e tal, 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 para que elas se recuperem mais rápido, né? Por mais que eu dê um intervalo grande, é o que você falou, assim, às vezes elas não conseguem absorver tanto aquela questão das vitaminas e aí ele dá um complemento para que evitar, né? Até que elas enfraqueçam. Sim. Então tá, vamos lá. Próxima pergunta, a primeira postura exige algum cuidado especial e o que pode ajudar e atrapalhar nesse momento? A primeira postura requer muitos cuidados, então assim, o primeiro é você ter planejamento. Ter um casal. É, também, de verdade, sexado e que eles, eu falo que eles estejam pareados, ou seja, eles estão apaixonados um por outro. Não adianta você pegar um casal, jogar os dois na mesma gaiola e falar, cruza. Porque se eles não tiverem afim, ele vai olhar assim para a cara do outro e falar, tô bem, não quero cruzar contigo. Ou pegar a ave emprestada do vizinho, né? É, não, eu já vi casos assim, ai, mas eu coloquei, a fêmea bota o ovo, ela choca, tá lá cinco ovos vazios, mas o macho não tá nem aí, ela não deixa o macho subir. Então, assim, eles têm que estar apaixonados, tá? Você tem que ver eles cruzando. Então, o macho, uma fêmea, você tem que ver eles cruzando. de preferência, a partir de um ano de idade, obrigatoriamente. Ah, mas a calopsita da minha vizinha cruzou por sete meses, ela deu três filhotinhos. O que acontece? É, até um ano de idade, as calopsitas vão crescendo, vão formando esqueletos, vão se desenvolvendo. Então, assim, quando a fêmea, que é a mais visada na época de reprodução, ela vai fazer o ovo, ela retira o cálcio dos ossos e manda pro ovo. Então, aquela cita do seu vizinho que cruzou com sete meses, os ossos dela não estavam 100% formados. Então, ela ficou pequena porque ela não conseguiu crescer o suficiente porque o osso tava crescendo e ela precisou tirar do osso pra jogar no ovo. Então, esse osso ficou. Ela pode ficar meio gordinha, meio deformada, porque ela não cresce tanto. Então, esse cuidado de ser a partir do primeiro ano é exatamente por causa disso, pra ela estar formada. Você precisa ter uma ambientação da gaiola. Então, o que que é isso? Primeiro, colocar o ninho. A sua gaiola precisa ter um lugar pra pôr o ninho, né? Não adianta você fazer uma gambiarra qualquer, né? Falar, vou colocar o ninho de qualquer jeito pra você ver como que o ninho vai ser feito. Na caixa de sapato. É, num potinho de margarina, vou pôr uma de serragem, você se planeja. Lugar onde essa gaiola vai ficar, ah, eu costumo deixar a gaiola na sala, mas tem música, tem cachorro, tem todo mundo conversando, então vou deixá-la agora na área de serviço. Será que a fêmea vai acostumar que antes ela tinha um monte de gente, agora ela tem menos pessoas, então ela pode ter uma depressão, tá? Eu coloco entre aspas pra ficar mais fácil de entender, porque não tem ninguém vendo, então a gente precisa entender. Alimentação tem que ser reforçada, e eu digo que assim, o básico da alimentação reforçada é você oferecer mais alimento do que você já dá, porque ela tá botando 5, 6 ovos, então vamos pensar que são 5, 6 calopsitos que vão tá dentro da gaiola. Você antes oferecia um potinho desse tamanho pra dois, tem 8 agora, você acha que isso vai dar? Você vai ter que pôr mais potinhos de comida porque ela vai tá com fome. Pensar como que vai ser quando nascer os filhotes. Na primeira cria, é comum às vezes das fêmeas rejeitarem porque ela não tem desenvolvido ainda o instinto materno. Então assim, você dá uma chance pra ela, então assim, você vai cuidar desses filhotes? Se ela rejeitar, você vai ter que ter uma incubadora pra deixar eles aquecidos. Então, vai providenciar uma incubadora, você faz uma gambiarra, você providencia uma caixinha que vai manter eles aquecidos, você vai alimentar esses filhotes de hora em hora. Então você vai seguir as orientações da papa que está no rótulo, nada de ah, eu peguei a tabelinha no grupo do WhatsApp. Não. Você comprou o rótulo de uma papinha, você vai lendo o rótulo como é que vai fazer e você vai seguir aquilo. Então você vai seguir e vai oferecer. Você vai oferecer com seringa, você vai oferecer na colher, você vai oferecer por sonda. Mas se eu for oferecer por sonda, você sabe o lado certo onde está o papo? Porque se você põe do lado errado, você mata ela por asfictia, que vai acabar indo tudo pro pulmão. Então você precisa tomar esse cuidado. Quando que você vai fazer o desmame dos filhotes? É muito comum. Ah, eu quero criar na papa pra ele ser manso, ser mito. Não, não tem nada que fale assim. Você vai ter que fazer desmame. É comum eu receber pessoas. Ah, eu tenho... Meu filhote tem seis meses e ele ainda come papinha. O que eu faço pra pôr ele na semente? show. Para de dar papinha. Com essa idade, ele já estaria entrando na muda, então o organismo dele já está todo zoneado porque ele não está conseguindo absorver direito. Então você precisa se planejar por causa disso. Então quando você está alimentando, também é importante lembrar que a cada uma hora, então é 11 horas da noite, é meia-noite, é uma hora da manhã. Então se você vai dormir, põe um despertador, alimenta, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Então você precisa se planejar pra tudo isso. Então é muito planejamento que você tem que ter muito cuidado. Evitar também, se você já tem o casal, evitar colocar o macho junto com a fêmea quando ela é mais nova porque o macho ele estimula essa maturidade sexual da fêmea. Então assim, é o caso da vizinha que botou com sete meses, o casal estava junto, o macho foi estimulando a fêmea a reproduzir mais rápido, então isso não é legal. Então se você puder depois de um ano você compra, conversa com o criador, estimula pra ver que ele seja um casal, aí você faz isso. Então, eu não posso falar que esses, esses poucos, porque não são poucos, é muito trabalho, esses todos são os cuidados que você tem que ter pra primeira cria. É, reprodução e planejamento, independente se é um, é pro hobby, vou fazer uma vez só ou se vou criar, né, você tem que estar, pelo menos saber que você tem que estar preparado pra algumas coisas, porque o que eu mais pego aqui é gente que, ah, é domingo, minha calopsita parou de alimentar o filhote. Acontece com frequência, domingo você não tem onde comprar papa, e se você tivesse planejado, você consegue, pelo menos, ali, né, segurar até, até conseguir comprar uma papa, né, mas tem que ter o planejamento. que é no domingo à tarde, é no feriado, é no maturado, é sempre, eles sabem o horário, que fala assim, olha, vou dar problema hoje, porque é domingo, quatro horas da tarde, final do campeonato, é hoje que eu vou dar problema, é isso, eles sabem. Exatamente. Vamos lá, quais são os galhos mais indicados e quais não são indicados para enriquecimento ambiental das calopsitas? Os mais indicados são de árvores frutíferas, tá, então assim, goiabeira está no topo, porque elas não conseguem roer eles, tá, é uma substância ruim que quando elas põem ali o bico, quando ela põe ali, ela sente, ela não quer, então o galho fica intacto, você pode usar de laranjeira, você pode usar de limoeiro, limoeiro, você pode usar de jabuticaba, jabuticaba, né, sem as jabuticabas por uma questão óbvia, você come as jabuticabas antes, você lava, e tem esse porém também, você lava, você trata, você deixa ele secando, tá, então assim, eu recomendo que você lave na vape, que se você tiver uma churrasqueira, você põe ele na parte de cima, não é junto do carvão, porque madeira vai acabar virando carvão, então precisa secar ele de verdade, secar muito bem, para que não vire colônia de fungos, e se isso der muito trabalho, você já compra um próprio, né, alguns bem limpos, bem invernizados, com verniz próprio, que não vai fazer mal para as aves, os que não são indicados, são aqueles que estão cortando na frente da sua casa, vai ter um chapéu de sol na frente da minha casa, ah, eu vou pedir lá para a prefeitura deixar aqui comigo, do que eu vou utilizar. Já fiz isso, não é indicado, já estou sabendo. Então, não é indicado, você já sabe que não vai fazer mais, por quê? Porque a gente não sabe o tipo de substância que vai ter lá, o tipo de poluição que teve, então a poluição no ar, acaba incrustando nele, às vezes até o que caiu na raiz, ele absorveu, então ficou nele, então assim, o mais indicado são os das árvores frutíferas, então assim, nada de, ah, eu plantei uma, sei lá, uma leguminosa, um feijão, alguma coisa, ele tem um caule, eu não entendo, tá gente, eu não planto, tem algumas plantas que não domina, ele dá um caule, vou pegar esse caule e vou colocar ali para as minhas árvores, isso não é indicado, tá, porque algumas leguminosas, assim, por exemplo, o feijão, ele não faz bem para a saúde dela, ah, mas não faz bem a semente, a folha, a folha é um outro tipo de alimento, existem fatores antinutricionais nas folhas e podem existir no caule também, então assim, na dúvida, usa de goiabeira, usa de acerola, todos os tipos de, ah, frutas, né, que eles podem consumir, então, fica nessa, ou se você achar muito ruim de achar o poleiro natural, compra poleiro, né, em lojas especializadas de diâmetros diferentes, coloca dentro da gaiola que isso também já ajuda como enriquecimento. Legal. E não pode arrancar galho de árvore frutífera na rua, né, nem pelo amor do vizinho. Por favor, não façam isso, não rovem, tá, se você achar no vizinho, você coloca na casa dele, você coloca a mãe, a educação, você fala, vizinho, quando você for podar, ei, podar a sua árvore, você deixa separado um galho para mim, e tal, aí se agradece, não sei se ele vai te dar umas goiabas também, e detalhe da goiaba, gente, eu posso só dar um, uma coisa super importante, as goiabas, elas têm bicho dentro dela, então na hora que você for oferecer, corta ela e vê se não tem nenhum bicho, tá, porque vai fazer mal esse bichinho, não é uma fonte de proteína saudável para as suas coloxicas. Então assim, conversa com o vizinho, fala com ele tudo numa boa para você depois colocar com enriquecimento. Maravilha. Ah, essa pergunta aqui também é ótima. Existe algum lugar onde eu posso encontrar um cronograma de alimentação para calopsitas? Eu vou dar duas respostas. Uma é no rótulo da alimentação, da ração de calopsitas. Você vai lá e vai falar assim, você pode oferecer frutas e verduras que não ultrapassam até 30% da ração. E outra é você entrando em contato com um profissional especializado para fazer esse cronograma. Julgo, eu posso fazer isso. Por quê? Quando a ração é feita, isso eu estou falando no primeiro caso, os zotecnistas, os veterinários que são responsáveis pela formulação dela já sabem que quando vai chegar na casa do dono, ele vai querer oferecer enriquecimento alimentar, uma fruta, um legume, alguma coisa. Então tem um limite para você colocar porque é o limite de segurança de 30%, seria aquela margem de erro do Ibope para mais ou para menos. Então a gente tem 30% de erro. Olha como a gente é legal com vocês. Dá 30% para vocês colocarem aos alimentos. Se vocês passarem de 30%, a responsabilidade é de vocês. Quando, aí, outra questão que seria a consulta comigo. Quando você passa comigo, eu vou analisar várias questões. Então, assim, a cidade onde você mora, o tipo de ação que você oferece, o tipo de alimentação que você quer dar, às vezes você quer dar mistura, de sementes porque ele não pega a espusada. Então pode ser feito um mix de sementes. Não é esse bicho de sete cabeças que é divulgado por aí, o mix de sementes. Vou colocar frutas, verduras, legumes, tudo para que seja oferecido. Então, assim, aí vou montar um calendário na semana. Então, assim, quinta e sábado você vai oferecer uma fruta, um legume e uma verdura. Então, assim, eu vou te dar opções da qual você pode estar oferecendo. na semana seguinte vai ser terça, sexta e domingo. Então você vai fazendo isso. Mas isso vai ser de acordo com a sua calopsita e a cidade onde você mora. Para você entender melhor, é aquela coisa assim, você pega aquela dieta, você digita assim no Google dieta da Graciane Barbosa. Você vê que ela vai comer 30 ovos no dia. Mas você comer 30 ovos no dia, o pessoal do carro do ovo vai gostar. só que o ovo é muito proteína. O que eu vou fazer com tanta proteína no meu organismo? Meu fígado vai entrar em parafuso, os rins vão entrar em parafuso, eu vou engordar porque eu não faço todo o exercício físico que a Graciane Barbosa faz, então a gente precisa tomar um cuidado quando a informação vem assim, ela emagreceu 5 quilos fazendo a dieta do chá. Ela emagreceu 10 quilos, a gente precisa tomar cuidado com isso porque foi uma dieta feita para ela e o responsável nutricionista que fez sabe os casos que podem acontecer com ela. Se outra pessoa quiser fazer, aí ela é responsável por ponto e risco da alimentação. Então só toma cuidado com essas informações que, ah, mas deu certo para fulana. Para você, pode ser que não dê, então toma cuidado. Perfeito. Então quem quiser uma dieta específica para as suas aves, seja criação, seja quem tem ave pet, entra em contato já com a Gabriela que ela está dando até a assessoria online. Aproveita que pode o mundo inteiro. Você está lá no Japão se você precisar, poxa, aqui está fazendo um frio, o que a minha calopsita precisa comer nesse momento? Entre em contato com ela que aí ela já dá essa dieta voltada para o seu caso, porque não adianta, muita gente me pergunta, ah, qual é a alimentação que você dá? e aí eu falo, pô, apesar de você ser criador também, você cria em gaiolinha, em gaiola que seja, as minhas aves voam o tempo inteiro, voam, descem para beber água, descem para comer e sobe e brigam e voam de um galho para o outro, então não é a mesma dieta de quem cria em gaiola que a ave não voa, é uma coisa bem voltada, então fiquem à vontade quem quiser, entre em contato com a Gabriela, vou deixar os contatos dela aqui no canal embaixo desse vídeo e sugiro que façam mesmo porque tem muito mito, muita coisa aí na internet de alimentação e se você tiver um profissional te acompanhando e te dizendo o que é verdade e o que não é, ajuda elas e a gente está aqui justamente para o bem-estar delas. Sim, vamos quebrando esses mitos e esses fake news que agora está na moda, então a gente precisa trazer o conhecimento de verdade. Com certeza, e aí falando em mito, a próxima pergunta é a seguinte, para que serve o pó de alho e o pó de gengibre e com que frequência e quantidade nós podemos oferecer? O pó de alho e o pó de gengibre eles são utilizados como nutracêuticos e eles servem para aumentar a imunidade das aves e qual é a continuação da pergunta? Com que frequência e quantidade nós podemos oferecer? A frequência e a quantidade eu recomendo que você use rações e farinhadas que já tenham esse pó na composição delas. Por quê? A quantidade é algo que eu acabei de responder, vai variar de acordo com a sua ave, né? Então não vou falar que assim é um grama para todas as colopsitas. Não. Pode ser um grama, mas assim, é um grama em um quilo de farinhada. Se eu que tenho uma colopsita na minha casa, eu vou fazer um quilo de farinhada com pó de gengibre porque eu vi que ele é anti-inflamatório, ele faz bem para a saúde. Então aí eu começo os questionamentos. A gente sabe que a vitamina C ela oxida muito rápido quando ela entra em contato com a luz. Isso é dela. A gente não tem o que fazer. Então se eu vou pegar um quilo de farinhada vou jogar o pó de gengibre, vou começar a mexer. Eu já estou perdendo a vitamina C porque estou entrando em contato com a luz. Estou perdendo a vitamina C. Quando eu adiciono o pó de gengibre, eu estou mudando a composição porque estão ocorrendo outras reações químicas. Então isso também vai acabar fazendo com que diminua ou aumente a absorção de outras vitaminas. Então a gente precisa ter cuidado na hora de estar utilizando. e o pó eu preciso explicar que ele é muito concentrado. Então assim, vamos pegar o dente de alho. Todo mundo sabe. É comum às vezes falar assim corta uma rodela uma tampinha corta ele em quatro em tirinha tem todo um desenho e põe na água. Só que acontece quando a gente pega aquele dente de alho inteiro que é mais fácil para a gente entender a gente precisa saber que existe a parte da água que tem água dentro do alho e tem a parte da matéria seca. Essa parte da matéria seca é onde estão todas as vitaminas dele. Os minerais os nutrientes estão tudo lá. Então quando a gente pega esse pó ele só tem as vitaminas então assim é algo muito concentrado. Então assim a gente precisa tomar cuidado porque a concentração faz muito ruim. Então ele é utilizado em pouca quantidade exatamente por causa disso. Então quando eu falo para você usar ração ou farinhada que já tenha isso quando você pegar no rosa lá eu já vi farinhada que tem própolis. Posso dar o própolis que eu comprei na farmácia? Não. Porque o própolis que tem na ração está vindo lá miligramas por quilo. Miligramas por quilo é muito pouco. Então quando é feito na ração a ração são batidas em toneladas. Então às vezes vai uma proporção maior mas quando você pega seu pacotinho de meio quilo miligramas por quilo. você não tem nenhum quilo de ração você tem meio quilo. Então você tem metade das miligramas que tem ali. Então olha como vai diminuindo as quantidades. E essa pouca quantidade vai ser o suficiente para estar ajudando. Então quando você escuta que o pó de alho o pó de gengibre é bom para uma questão X eu vou misturar na farinhada você toma cuidado porque isso pode estar fazendo muito mal para a sua calopsita. Então assim não é indicado nem uma pitadinha nem um nada. porque isso vai fazer mal. Então assim a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. E uma dessa que põe ah mas é só uma pitadinha mas essa pitadinha pode ser fatal. Entendi. Então vamos lá. É uma dieta baseada só em sementes é uma dieta pobre em proteínas. Correto? Como algumas aves tem dificuldade em aceitar a ração poderia complementar a minha dieta da calopsita dando o ovo cozido diariamente já que o ovo é uma fonte de proteína e se não por quê? E como é que eu poderia suprir essa necessidade dela de falta de proteína? É ele foi falando eu já fui balançando a cabeça identificando a resposta agora eu vou justificar o porquê que eu balancei a cabeça. Não pode. É uma dieta em sementes é uma dieta pobre em proteínas errado porque assim as sementes elas possuem proteínas em sua composição então todo alimento todo ingrediente semente palpiste paínco semente de girassol cártamo qualquer uma vai ter na sua composição proteína fibra gordura vai ter carboidrato vai ter vitamina vai ter mineral o que acontece é que assim vou usar a semente de girassol como exemplo ela tem 51% de gordura na sua composição e 16 se eu não me engano acho que a última composição que eu li era 16% de proteína então o que que acontece a quantidade de proteína ela é muito abaixo da quantidade de gordura então é por isso que a gente disse que ela é uma semente gordurosa porque ela tem mais gordura do que outros tipos de nutrientes mas ela possui proteína quando você oferece dificuldade em aceitar a ração você pode complementar a dieta com outros exercícios diariamente não porque pra você complementar a dieta você precisa saber quais aí eu vou baixar um pouquinho mais o ovo é proteína a proteína quando ela se quebra ela vira aminoácido existem aminoácidos que são essenciais e precisam obrigatoriamente estar na dieta todo dia a sua calopsita precisa comer será que os ovos o ovo que você vai oferecer tem esses aminoácidos então você precisa saber se esses aminoácidos estão sendo oferecidos para a sua calopsita então não é indicado você oferecer todo dia por causa disso se não se não por que como poderia suprir a falta de proteína na dieta a primeira coisa que você pode fazer para suprir a falta de proteína é comprar uma mistura de sementes num pacotinho fechado de uma marca de confiança a segunda coisa a segunda coisa é você oferecer todas as sementes que estão dentro dele incluindo as de girassol quando você retira as sementes de girassol achando que eu estou retirando a semente de girassol porque tem gordura você está tirando gordura você está tirando proteína você está tirando fibra você está tirando vitamina então você não está fazendo isso já expliquei em outra pergunta que existem zootecnistas existem veterinários que fazem a formulação então essa formulação a gente faz de acordo com a quantidade de proteína que tem que ser oferecido para a calopsita então a empresa ela já faz isso se você compra e retira as sementes você é responsável pelas doenças que a sua calopsita vai ter porque são deficiências de cunho nutricional então você não deve fazer isso o ovo você pode oferecer uma vez na semana a farinhada eu estou falando uma vez na semana porque agora está calor então no verão não é legal a gente está oferecendo coisas muito pesadas a farinhada é uma ótima fonte de proteína e gordura ela tem as duas quantidades a farinhada acho que ela tem 22, 24% de proteína não lembro o quanto que tem de gordura mas eu sei que é a mais do que a ração então ela é um alimento um pouquinho mais pesado e ela é muito boa para estar suplementando complementando a alimentação de sementes isso você pode estar oferecendo mas assim você comprar de uma marca boa e oferecer com todos ai mas tem muita semente de girassol aí você pode procurar outra marca que venha menos sementes mas não retire as sementes de girassol do mix porque isso vai fazer muito mal entendi já está ali pensado equilibrado balanceado não precisa pensar de novo já é difícil a gente fazer algo que vai ser balanceado para as áreas porque a gente não sabe qual semente que ela vai gostar mais então a gente tem essa dificuldade ai vem o dono e fala ai eu vou tirar seria mais ou menos como eu vou fazer um bolo e falar ai eu vou tirar farinha de trigo porque eu não gosto de farinha de trigo como é que a gente vai fazer o bolo então fica uma coisa meio difícil então assim procura marcas de qualidade que você confia que você se sinta bem com a quantidade de girassol que está sendo oferecido e oferece legal eu gosto de você Gabriela porque você não proíbe você você fala assim não quer dar o girassol então procura uma marca que tem menos você não diz pode ou não pode você sempre vai ajudando o cliente a ele se adequar as vontades dele e ao mesmo tempo a necessidade das armas sim eu acho que assim a proibição ela entra quando é algo muito ruim por exemplo posso dar folha de mandioca para minha calopsita não a mandioca é top aí eu tenho um arranjo de eu já recebi isso meu cliente aí eu deixei ele solto ele está do lado do meu vasinho de sete ervas você acha que pega mal tem a ruda tem a espada de São Jorge eu falei quando ele acha que a sua proteção pode ser feita tirando esse vasinho do lugar onde ela fica então você falou assim se é um caso muito grande de vida ou morte aí eu proíbo mas em questões nutricionais eu acho que a gente tem que ter um jogo de cintura mas a responsabilidade é sempre do dono de seguir as orientações do profissional e seguir as orientações do rótulo que foi feita por um profissional então é de cada um maravilha próxima pergunta qual a melhor suplementação de cálcio para calopsitas olha o cálcio aí não podia faltar e quais as diferenças entre eles como osso de ciba bloco mineral grit mineral será que eles são necessários e permitidos qual a melhor suplementação de cálcio para calopsitas ração extrusada de boa qualidade farinhada de boa qualidade acabou Gabriela por que que você tá falando isso porque o cálcio ele é um mineral e ele trabalha junto com o fósforo é um equilíbrio que tem dentro do organismo geralmente esse equilíbrio é de dois duas moléculas de cálcio para uma molécula de fósforo então não é 50-50 vamos começar a dificultar um pouco mais o cálcio para ser absorvido pelo organismo ele precisa da vitamina D então assim já tem suplementação de um mineral que trabalha em conjunto com o outro e tem uma vitamina então já tá ficando mais difícil o negócio se a gente fizer só o cálcio vai ficar ruim porque as reações químicas que estão acontecendo dentro do organismo precisam de fósforo precisam de vitamina D e o excesso de cálcio atrapalha na absorção de outras vitaminas que são real cálcio então para você oferecer uma suplementação você precisa ter um cálcio que vai ser absorvido pelo organismo então vou oferecer grite aí tem o grite mineral o bloco de siba o osso de siba a diferença entre eles a composição química a grande maioria deles eu procurei a composição química vem carbonato de cálcio então assim é Ca CO3 ou seja tem cálcio tem carbono e tem oxigênio o oxigênio que a gente respira que tá no ar então assim quando a gente oferece isso a quebra dessas moléculas não é feita assim pá quebrei porque eu quero não às vezes são moléculas grandes o organismo tem que ir lá tem que quebrar uma quantidade certa precisa de uma temperatura precisa de tempo não é passo de mágica então o organismo ele tem um trabalho pra fazer isso então assim ele quebrou ele falou beleza agora eu vou absorver então esse cálcio precisa ser absorvido quando você começa a oferecer muito cálcio que não vai ser absorvido você tá oferecendo coisas que tipo tá lá no organismo o organismo tá lá em preguiça dá muito trabalho vai joga nas fezes que tá mais fácil porque você já já causou muito problema aqui tô cansada tô desgastada é muito trabalho pra nada pra não ter resultado então é preciso pensar quando você vai fazer a suplementação de cálcio por que que você tá fazendo a suplementação de cálcio ah mas eu me planejei eu vou fazer a reprodução da minha calopsita eu não quero que ela tenha problema na casca do ovo lembra que eu falei da calopsita de sete meses que ela retira do osso então o que acontece planejamento da suplementação você vai dar um cálcio pra ela na forma de alimentação esse cálcio vai parar no osso quando ela entrar em reprodução é o cálcio que vai sair do osso que vai pro ovo não é o cálcio que ela tá alimentando e vai direto pro ovo então a gente precisa planejar falar assim tudo bem tem cálcio de calopsita que não não fazem ovo preso né porque não tem a quantidade certa de cálcio como também o osso pode ser preso porque a casca do osso fica muito grossa então é preciso encontrar equilíbrio entre eles e saber qual vai ser feito como vai ser feito lembrando que equilíbrio vai variar qual é o melhor entre eles o que a sua calopsita se adaptar melhora a tuca aqui em casa ela não gosta de ovo de ciba ela tem medo eu já tentei oferecer de tudo quanto é jeito ela não gosta então assim no caso da tuca eu uso o bloco mineral uma vez por mês pra ela se divertir pra ela arroer e tá tudo certo o que que acontece por eles não serem absorvidos pelo organismo a demora dele ser absorvido às vezes dá estagnação no papo né porque ele vai ficar lá e ele não vai ser digerido então estagnou por causa disso então a gente fala pra oferecer com cuidado pra não ficar estagnado porque aí vai descendo a comida por questão da gravidade uma hora vai chegar no intestino e vai sair como tese a gente precisa fazer isso a indicação que eu faço é porque ela fome estrusada aqui em casa então por isso que eu ofereço uma vez por mês se a sua calopsita ela come sementes você pode oferecer pra sementes ajudar na quebra das sementes porque as calopsitas tem a digestão química e a digestão física a digestão física não é feita por dente como nós seres humanos então assim ela vai ajudar na quebra das sementes então o que que você faz você oferece tipo na segunda-feira você deixa a segunda-feira o dia inteiro uma garola quando você for dormir você tira você vai oferecer só na próxima segunda porque ela vai ter uma semana pra estar eliminando todo esse cálcio que tá no organismo então assim não é obrigado você oferecer tem calopsitas que comem sementes não precisam tem outras que comem sementes não precisam isso vai variar então assim é sempre importante vou suplementar o cálcio e o fósforo o fósforo é um mineral também ele é super importante então a gente precisa estar sempre vendo que não é só o cálcio ele é muito visado mas tem o fósforo tem o magnésio tem o zinco que é um excelente antioxidante ele ajuda na imunidade então a gente precisa pensar que tem outros micronutrientes que estão ali que podem ajudar a gente também entendi entendi então não é não é proibido mas também não é totalmente liberado mas o tradicional depende tudo vai depender da sua calopsita e não serve como uma fonte de cálcio como muitas pessoas acreditam não serve porque ele demora muito tempo para ser absorvido pelo organismo já teve casos que falam mas ela teve intoxicação às vezes a intoxicação não foi por causa do cálcio foi por causa de outro mineral que estava ali dentro que nem eu peguei a composição não lembro agora eu peguei vários tipos de pedras que são utilizadas e tem uma pedra que tem alumínio na sua composição alumínio é um metal pesado então assim talvez a intoxicação da calopsita foi por alumínio e não por cálcio não por causa necessariamente ah que eu grite isso fez mal e tal não gente foi a composição ele foi se decompondo ficou muito mais tempo do que deveria e ele absorveu algo que não deveria então isso que aconteceu a intoxicação você precisa saber fazer a coisa certa entendi agora não é para ficar triste eu já estou triste porque eu queria ficar aqui o dia inteiro fazendo as perguntas mas estamos indo para a nossa última pergunta sim mas infelizmente uma hora o vídeo tem que acabar né então até porque a Gabriela tem coisas para fazer da vida dela não pode ficar aqui já doou boa parte do tempo dela para a gente maravilhosa mas vamos então para a nossa última pergunta qual é a razão por trás das fezes aquosas ou moles em aves saudáveis muitos criadores lutam com esse problema principalmente após o consumo de farinhada ou estrusada mesmo sendo das melhores marcas do Brasil será que é alguma intolerância a algum ingrediente ou algum ingrediente de baixa qualidade e por que quando a gente acrescenta o ovo cozido as fezes voltam ao normal ele observou isso fico muito feliz pela sua observação eu acho que essa pergunta é uma pergunta muito boa e eu gostei muito quando eu li não é ingrediente de baixa qualidade é nutriente então voltamos lá o que que acontece o ovo é conhecido por causa do nutriente proteína eu já comentei que a farinhada ela tem uma quantidade de proteína e ela tem uma quantidade de gordura quando oferece a farinhada ela está junto com a raça estrusada está junto com as sementes está junto com outros alimentos que vai fazer com que aumente a quantidade de gordura aumentando a quantidade de gordura no organismo faz com que as fezes elas fiquem mais escorregadias é por isso que acontece a diarreia quando você oferece o ovo esse ovo vai diminuir a quantidade de gordura não necessariamente vai subir a quantidade de proteína mas eu quero que você entenda que assim não é ingrediente é nutriente então a conversa que eles têm entre eles é tudo tipo uma gangorra vai subir um vai baixar o outro e vai aquelas mesas do DJ sabe que fica subindo e descendo é mais ou menos isso então a gente precisa entender que tem uma conversa entre os nutrientes que a gente está oferecendo então o caso do cálcio com o fóssil com a vitamina D o caso da gordura que quando você retira a semente de girassol você às vezes está aumentando a quantidade de gordura porque as calopsitas vão procurar gordura em outra semente ou ela fica melhor absorvida tipo eu vou procurar a gordura no alpiste porque alpiste é rica em carboidrato carboidrato em excesso vira gordura então eu vou comer muito mais alpiste eu vou engordar do mesmo jeito então a gente precisa entender que tem uma conversa entre os nutrientes e tem conversa entre os ingredientes então quando você coloca o ovo junto com a farinhada você vê que às vezes a sua farinhada você pode estar usando eu não sei qual é a sua alimentação básica você já está oferecendo sei lá mistura de sementes que tem uma gordura maior que põe a farinhada que também tem um acréscimo maior de gordura essa gordura sobe elas conversam muito bem entre si quando você põe o ovo ela faz o que? ele abaixa porque vai mexer em outras coisas então na hora que ele por exemplo o ovo pode estar colocando fibra porque fibra ele puxa um pouco mais da gordura a gordura gruda na fibra e a fibra não é digerida pelo organismo então ela é eliminada nas fezes então a gente precisa ter esse entendimento que tem a absorção ou não dos nutrientes então quando você percebe oferecer um alimento que mudou as fezes você fala tem alguma coisa de estranho nisso eu recomendo também quando você oferece alimentos frescos isso é muito comum as fezes ficam mais aguadas ficam parecendo menos diarreia e isso devido a quantidade de água porque ela vai fazer mais xixi e vai diluir as fezes então não é uma diarreia que você possa se preocupar por ser uma diarreia mas é o fato de você entender um pouco mais sobre a conversa que eles fazem entre si para poder verificar que não é simplesmente eu vou dar ovo todo dia para eles fazerem cocô mais durinho e para absorver melhor às vezes não tem muitas outras coisas que estão acontecendo dentro do organismo que a gente não está vendo o ideal é justamente aquilo que você falou é fazer uma dieta então direcionada para aquelas aves para que possa corrigir essa diarreia sem você pegar qualquer ingrediente e acrescentar e acabar desequilibrando um outro nutriente dentro do organismo e tem um porém também que você oferecer sempre o mesmo ingrediente durante toda a semana o organismo ele não absorve então eu falo assim você está gastando tempo você está gastando dinheiro por algo que você acha que vai melhorar e não o organismo vai falar assim estou enjoado de couve não vou absorver porque a mina seca tem na couve não vou absorver o ferro você deu couve e ela passou direto para o organismo então a gente precisa estar sempre variando por causa disso entendi isso aí também eu não sabia o organismo acostuma o organismo acostuma a gente tem que estar sempre trocando exatamente por causa disso infelizmente estamos chegando aqui no final do nosso vídeo mas de coração eu queria te agradecer em meu nome em nome de todos os inscritos que provavelmente muitos vão escrever aqui no vídeo agradecendo mas já vou me adiantando agradecer a sua participação você topar doar o seu tempo que não foi fácil o seu conhecimento para a gente e mais uma vez eu falo quem quiser entrar em contato com a Gabriela para poder entender um pouco mais do trabalho dela para poder fazer uma consultoria enfim para poder qualquer coisa que precisar vou deixar os contatos dela aqui embaixo tem dois instagrams aí que vocês podem estar seguindo então segue os instagrams dela também porque as dicas são valiosíssimas várias coisas eu estou seguindo eu pego ali uma dica uma ideia para um vídeo e aí eu vou em cima do que ela falou e pesquiso 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 e ali construo um vídeo bacana inclusive o vídeo de frutas a dica a inspiração foi nos stories dela quando ela falou das frutas quando você falou das frutas que não podia dar eu falei hum, olha aí que ideia boa ela já aprovou dizendo as frutas que não posso dar então já não vou falar besteira e aí agora eu só desenvolvi em cima disso eu fico feliz de saber que eu te ajudo a trazer conhecimento essas coisas então quem quiser me seguir lá no instagram nos stories eu estou sempre conversando abrindo caixinha de perguntas tirando dúvidas fazendo enquete e às vezes eu costumo falar as coisas nos stories para depois trazer o feed então assim acompanha por lá porque é bem legal você vai escutar a Tuca também a Tuca gosta de interagir quando eu estou gravando os stories mas é gostoso vai lá que você aprende bastante coisa eu dou bastante dica então é muita informação boa mesmo de verdade isso aí e não é qualquer um que dedique esse tempo e compartilhe as informações então vamos aproveitar quem está compartilhando a gente vai acompanhando e vai aprendendo vai interagindo tá bom Gabriela muito obrigado pela sua participação espero que possa te ver aqui mais vezes tá futuramente vamos marcar mais vídeos que foi realmente muito bom vamos marcar mais vezes agradeço o convite por ter ser a primeira né ser a estreia desse novo quadro espero que seja um quadro de muito sucesso que tenha também outros profissionais assim pra estar trazendo um pouco mais de conhecimento aqui eu não sou a única e sei de profissionais zootecnistas veterinários biólogos pessoas assim que fazem a diferença e vocês podem também seguir e se eu puder deixar deixar uma dica quando vocês forem pesquisar alguma informação na internet pesquisa de algum profissional sério então assim um veterinário um zootecnista um biólogo alguém que entende porque essas pessoas estudaram pra isso não foi simplesmente ponte vozes da minha cabeça entendeu então assim nós temos uma responsabilidade pra te ajudar então procure informação se você não puder falar assim poxa não consigo fazer uma consulta agora mas vai seguindo as dicas que a gente passa tem muita informação que você consegue adaptando com as coisas que você tem na sua casa as informações que eu passei nesse vídeo também você pode fazendo isso já vai ajudando a melhorar a saúde delas então sempre procure para os profissionais perfeito muito obrigado então agora vamos nos despedir da galera espero que vocês tenham gostado do vídeo um beijão beijos até a próxima obrigado do vídeo do vídeo do vídeo Legenda Adriana Zanotto